Hi people! Tudo bom com vocês? Eu, Sabrina Sato, repórter investigativa, política, internacional, futebolista, do que vocês quiserem, do Pânico na TV, e estou aqui onde? Pro Rio de Janeiro! Para quê? Uma entrevista com ele, o nosso gato, o nosso galã, Tom Cruise. Tom Cruise e Cameron Diaz, entendeu? Eles lançaram um filme aqui, pela Fox Filme. Vamos sentar e entrevistá-lo, entregar um presente para ele e para ela também. Vamos ver o que a gente já conseguiu fazer. Você acha que pode ser um encontro explosivo, meu, com o Tom Cruise? Como foi com aquele artista do X-Men, né? Olha aqui, tem que ir. Você pode menino fazer isso para mulheres? Você não pode fazer isso aí. Não. Não. Você é impagável, você é impagável. Como que eu vou fazer para aprender inglês? Me ajuda. Qual é o caminho? Você faz a leitura do olhar, entendeu? O mais importante do que você fala inglês é você olhar no olho da pessoa, que ela entende exatamente aquilo que você quer. Se a gente não fala inglês perfeito, eles também não falam um português perfeito. Então, tudo bem. Erra é humano. Você é brasileira, não é? Você não tem obrigação de falar um inglês de americano. Você pode falar um inglês legal. Desde que você se comunique, eu já falei até árabe, eu já falei russo, eu já falei chinês. O meu inglês não é um inglês de Oxford. Você tem sido o líder da banda. Eu não sou o líder da banda, por favor. Todo mundo me chama o líder da banda. Eu sou apenas o cantor de lead. Difícil, né? Ser um líder do Queen, quer dizer... Eu posso entender, você vê? Porque eu sabia o que você disse antes. Quem que você tá mais ansioso pra ver? É a Cameron ou o Tom Cruise? Você, meu amor. Eu acho ela uma loura interessantíssima. Esse aqui também tá muito interessado nela. Você viu a declaração da Cameron Dias falando que ela quer comprar biquíni brasileiro? Nós trouxemos pra dar de presente, biquíni bem pequenininho pra Cameron. Você acha que ela vai gostar desse aqui? Olha o tamanho do biquíni que eu trouxe pra ela. Isso aqui não é biquíni, é um lenço. Em que mão que é pra usar isso, né? Por quê? Você usa, que eu sei que você usa. Eu uso mesmo. Eu sei que você usa. É o meu que eu tô usando embaixo? Quero. Depois eu te mostro, tá bom? Tá legal. Ai, meu, tem um calor agora, Milton. Depois eu te mostro, tá, Milton? Depois do filme. Vai ter sacanagem, não sei. Qual é o tamanho de biquíni que você gosta? Olha a cor da pessoa. Eu acho que essa pessoa... Foi esse cor, você... Piquíni. Não vou à praia, gata. Mas eu acho bonito ver a branquinha assim. Palmito suíço em conserva só R$4,99. Tá barato demais. Você acha que vai ficar com o biquíni brasileiro nela? Eu acho que vai ficar, porque ela tem uma bundinha. Você acha que é bonito, bundinha pequena? Eu prefiro assim, né? Mulher gostosão. A pessoa de mulher é só safada. Eu joguei verde quando ela caiu. Olha a câmera, o dia. A câmera aqui, ó. Olha que linda, gente. Gente, que maravilhosa. Oi, Kêner. Olá, como você está? Eu sou muito... Não falo inglês. Você é uma mulher muito bonita. E uma atriz muito divertida. Você tem um grande corpo. E eu tenho um presente para você. É um biquíni brasileiro. Aqui, por cima. Eu não tive tempo para ir para o biquíni hoje. Eu consegui tomar um helicóptero, mas eu ainda não consegui ir para o biquíni. Essa é a minha próxima tripula. O que você acha que você acha que você faz brasileiro? O que você acha que você faz? O que? Eu não sei o que é brasileiro. Oh, não. Absolutamente. É a única maneira de ir, brasileiro. Repete para mim, por favor. Dunga burro. Oh, eu não posso... Eu não posso até chegar lá. Eu queria te pedir para ela fazer o Amuleque. A Ioana... Oh. Cameron. Cameron. Invadirou o meu espaço. Sacanagem. Você invadiu o meu espaço. Estou perguntando na minha frente. E essa aqui também. Porta da Globo que invadiu o nosso território. Vocês viram, né? Tem isso aqui, separando rede de TV. Pânico na TV aqui, ó. Era o nosso espaço. Sacanagem. As duas invadiram. Mas a gente falou com ela e entregamos o biquíni. Que bom. Agora é beleza. Com o Tom Cruise, se você vier e invadir, eu vou te bater. Ficou muito pistola, velho. Brincadeira. Aproveita quando você for chegar perto do Tom Cruise e dá uma apertadinha nele, mano. Tira uma lasquinha. Tá bom, eu vou pensar em você. Que lindo. Ah, ele não é tão pequeno igual falaram. Ele é alto. Hi, Tom. Ele sorriu para mim. Vocês viram? Lindos. Ela está falando de mim, né? Eles estão rindo. Eles estão rindo de mim porque eu não falo inglês. Ela acho que falou do biquíni. Meu coração está acelerado. Muito acelerado. Hi, Tom. Como é você? Eu sou muito fã. Eu sou de Pânico na TV. Você é muito linda. Muito obrigado. Por favor, fique paciente com mim. Eu estou estudando inglês. Eu não falo inglês. Estou estudando português. Então, você me ajuda com o português, eu vou te ajudar com o inglês. Ah, obrigado. Muito obrigado. Sim. Vou ler a primeira. In your movie, there is a lot of action and romance. What's more except... Play in the left. Exist. To the right. Exciting. In the middle. What scene was the most difficult scene in your... Opportunity for score. Entire. In the middle. From behind. Car... Car... Que pre... Prego. Carrier. Ok. Estou muito feliz de voltar ao Brasil. Muito obrigado. Obrigado e até mais. Muito obrigado. I gotta work on this. Let me fazer outra pergunta. Did you answer me on Twitter? Hoje. Veja outra coisa. I know. I don't speak English. Ah, é mesmo? Very well, but I know Rio de Janeiro better. I'm working on my Portuguese, so... Oi? Don't worry. Oi. Oi. Oi, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Janeiro. Rio de Janeiro. Janeiro. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Janeiro. Rio de Janeiro. Janeiro. Rio de Janeiro. Janeiro. The left and the right. Rio de Janeiro. In the middle. Janeiro. Do the boom. Rio de Janeiro. Isso mesmo. Oh, would you like me to give you a tour tonight? That would be fun, but I have to get on a plane. See? More questions. Nowadays, everybody knows how to blow the vuvuzela na África. Can you blow the vuvuzela? I'm not very good at it. Let's see you. Very good? That's very good. That's excellent. For you. Thank you. For your wife. Very much. Thank you. Very beautiful wife. Thank you. A little bikini. Another question, please. Tom, I love you. I want to teach you a dance that is very female in Brazil. It's called Amulek. Amulek. Okay, let's see it. Amulek. I've never seen that before. That's the first time I've seen Amulek. But here in Brazil, everyone asks for him to do it. You can all do it? Really? Amulek. Is that all you have to do? Is this? See, I can do that. Every time... I know you are this little girl. Are you excited? Are you okay? Are you going for a chore in Brazil? Are you an English? Are you our short question? The perfect wand. Amulek. Are you guys! computer Quiet knows what 15 minutes is she asked? Aproveita quando você for chegar perto do Tom Cruz, dá uma apertadinha nele, mano, tira uma lasquinha Dá uma apertadinha nele, mano, tira uma lasquinha Aqui no Brasil, tem um selinho Aproveita quando você for chegar perto do Tom Cruz, dá uma apertadinha nele, mano, tira uma lasquinha Tira, dá um selinho nele Eu amei, consegui tudo, ele me amou, ele me amou Eu quero dar a... Eu quero dar a... Gente, é isso aí, mais uma matéria internacional para vocês Queimaram o Dias e o Tom Cruz, vocês gostaram, gente? Um beijão Ai, gente, o Tom Cruz é muito lindo, eu amei o Tom Cruz, ai, ai Será que ele vai continuar sendo meu amigo por Twitter? Eu acho que ele vai continuar sendo meu amigo por Twitter Gente, eu não falei isso Vocês ouviram O editor André, cortou minha palavra O editor André, você vai ver só Bom, a gente resolve isso aí Falou Vocês viram aí em casa Obrigada, gente Vocês viram aí em casa